Respeita aí que esse é o meu mano DJ serve, caralho Esse é o Nogueira, porra A pina é da parte alta, trombeia lá na favela A pina é da parte alta, trombeia lá na favela Que que ela quer? Pó na checa Ai, 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 sharequinha Ai, ai, xerequinha Ai, ai, xerequinha Blenki só na share que a garota na píroca do teu marido Fica no pau do seu preto, senta no pau do seu preto Fica no pau do seu preto, senta no pau do seu preto Sem preconceito, sem preconceito, senta no pau do seu preto Como é que pode, vou jogar no bigode, olha só como a ruivinha fode, 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 fode Olha só como a branquinha fode, 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 fode Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Olha só como a lourinha fode, 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 fode Olha só como a peixinha fode, 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 fode Olha só como a morena fode, 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 fode Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Esse é o Nogueira, porra 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 Esse é o Nogueira